Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba CDs Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Coscobas e deas, Coscobas e deas Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Eu tenho a cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Nem que eu tenha que achar Essa é pesada demais Eu vou te esquecer 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 Se for te esquecer Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Coscobas e riãs Coscobas & riãs o Moral de Aiguara O Moral de Aiguara Na dimissão, o fé é lindo, mais uma pros apaixonados Tá difícil eu não te ver aqui, quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama, mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela, pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pra você ser feliz, só falta eu vida Edson Ferinha Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Nadio, São Ferinha e Vitor Fernandes Pesado demais É o VF Apaixonado E Nadio, São Ferinha Bora se apaixonar Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Coscobas e Reis Coscobas e Reis Uma moça da janela montada Uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu E você me escolheu E escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Nessa cidade o clima tá quente E passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio É o mesmo quarto e os dois sozinho Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Coscopas e regras Coscopas e regras E esse sim é moral Essa cidade o clima tá quente E passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio É o mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Coscopas e regras Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Na de São Feria Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Seresta Deixa comigo na de São Feria É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô Coscoba CDs Coscoba CDs É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, Clássinha Desce mais uma dose com os cachaceiros, velho Coscoba CDs Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como dizia o celular não doia tanto Coscobas e Deus, o moral de Aiguara O moral de Aiguara Vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Passou no repertório que machuca Pesado demais Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, eu chorei, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Nadson Ferinha, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Sucesso, Eric Lange da Ciso do Acordeão Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Cosgobas e Deus Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Cosgobas e Deus Cosgobas e Deus Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Cosgobas e Deus Cosgobas e Deus Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém Por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um Nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém Por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um Nessa cidade Já que não consegue me dar valor Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro 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 Hora exata no momento errado quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um log, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo, viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou oquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um log, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo, viciado nesse sentimento Ah, eu sou oquinho pelo seu Ah, eu sou oquinho pelo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou oquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Coscobas e Vias Coscobas e Vias O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Tarde, sou fé em John Gomes Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Ande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Caçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Tá som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Mande um sinal pra dizer que tá bem